Vamos falar do Flamengo. Hoje o Flamengo recebeu o mais novo reforço, com festa no aeroporto. E o Álvaro Loureiro acompanhou a chegada do Rafinha. Vamos acompanhar. Olá pra você que acompanha a programação dos canais Fox Sports. A segunda-feira começou com festa pra torcida do Flamengo. Festa para o novo reforço do clube, o primeiro reforço anunciado para o segundo semestre de 2019. Rafinha, depois de 14 anos atuando na Europa, oito temporadas consecutivas pelo Bayern de Munique, chegou pra ser o novo lateral direito do Flamengo. Aos 33 anos, o atleta foi recebido com muita festa aqui na área de desembarque do aeroporto de Santos Dumont. Muitos torcedores se aglomeraram, foi difícil até pro Rafinha caminhar. E logo depois da chegada dele, já na van do Flamengo, o Rafinha deu a sua primeira declaração como o novo jogador do clube. Falou sobre a recepção calorosa e também sobre a alegria de defender as cores do Flamengo. Vamos ouvir o Rafinha. Olá pessoal, eu falo Rafinha. Eu tô aqui, a gente chegou no Rio de Janeiro, recebi o manto aqui, irmãos, muito feliz. Espera aí que a partir de hoje comece a nossa caminhada aí, com grandes conquistas. Um abraço. Tá aí as primeiras palavras do Rafinha como jogador do Flamengo. Na parte da tarde desta segunda-feira, ele vai conhecer as dependências do centro de treinamentos do Nio Durubu. Vai ter aquele primeiro contato com os novos companheiros e também com o novo comandante, o técnico português Jorge Jesus. Nesta terça-feira, logo depois do treinamento da manhã, o Rafinha deve ser apresentado oficialmente como o novo lateral direito do Flamengo. Do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Álvaro Loureiro, para os canais Fox Sports. Pois é, eu tava no giro hoje, no giro Fox, com o Luciano Calheiros e o Jackson, na hora em que o Rafinha tava chegando ao aeroporto. Eu não sei se foi a impressão de... o Chapolin tava lá, inclusive, com o bolo. Eu não sei onde foi parar o bolo. É aniversário do bolo. É, aniversário do bolo. É aniversário do bolo. É aniversário do bolo, parabéns, né? É o bolo. O Bergan e o Chapolin de presente. O Chapolin tava com o bolo. Cara, mas tem cada figura que o futebol brasileiro cria, né? Aí até o Luciano falou, você imagine, ele chamou o táxi ou o Uber hoje de manhã. Aí o cara parou e falou assim, o Chapolin com o bolo. Aí deu carona pro Chapolin até o aeroporto. O outro levou o Gabigol fake. E tava o Tibúrcio. Vocês sabem que é o Tibúrcio. O Tibúrcio é um brasileiro que tá há muito tempo na Alemanha, né? Vai, vai, vai. Ajuda os jogadores brasileiros que lá estão. Geralmente acontece isso, né, Edmundo? Algumas pessoas que conhecem mais do país e dão aquela sustentação ao jogador quando sai do Brasil pra jogar fora do país. E o Tibúrcio, que acompanhou a seleção de 2014 da seleção da Alemanha, também estava no aeroporto vestido de frac. O Tibúrcio parou a van da seleção alemã pra botar no YouTube, você vai achar. Parou, aí o Neuer desce, brinca e tal, naquele clima que foi a Copa do Mundo. Obrigado por ter lembrado, porque você que notou a presença dele. Obrigado, é. Tava gravatinha, borboleta dele lá. E é um cara que é aquele cara que vai andar pra cima e pra baixo com o Rafinha, que é normal. Todo jogador tem aqueles parças que andam pra cima e pra baixo. Então, assim, a recepção só é a seguinte. O Quezada chegou, vai ser apresentado amanhã oficialmente. Poderia ter. O Flamengo não faz isso. Não é a primeira vez. Com o Gabigol foi isso, com o Bruno Henrique também. Uma área rápida ali pra ele acenar pra esses torcedores. Tentou ali, é um empurra, empurra, uma encoxada, vai andando e vai empurrando. Ele não andou, ele foi levado. Ele não sabe como ele saiu da porta de vida até a van. Então, eu acho que ele vai acabar com aquele problema, Edmundo, que o melhor lateral do Flamengo era o que tava na reserva. Jogava o Pará, melhor era o Rodinei. Jogava o Rodinei, melhor era o Pará. Com o Rafinha, acho que não vai ter essa discussão. Eu acho. Será que nós vamos viver pra ouvir a torcida com o Rafinha em campo, gritando pelo nome de Pará e Rodinei? A torcida do Flamengo... O Edmundo jogou lá, sabe disso. A torcida do Flamengo, quando é pra apoiar, ela faz essa manifestação que tá na tela do nosso expediente futebol. Porque ela é 80 nesse sentido. Agora, quando é pra criticar e pegar no pé, ela também pega. Eu não sei, Edmundo, se é a tua impressão, mas foi a minha na hora que eu achei o Rafinha meio assustado com isso que aconteceu. Será que ele sabe exatamente onde ele tá pisando? Porque é diferente a torcida da Bavária, do Bayern de Munique, a cobrança é diferente. O cara pode, depois de uma derrota, se bem que o Bayern de Munique dificilmente perde no campeonato alemão, que é de razoável pra baixo, tecnicamente falando, os outros times que enfrentam o Bayern de Munique, poderosíssimo. Mas aqui, ele não vai conseguir andar tranquilamente se o Flamengo, por exemplo, for derrotado. A gente sabe como é a cobrança, infelizmente, é cultural isso no futebol nacional, Edmundo. Acho que, assim, saber o tamanho do Flamengo, claro que ele sabe, né? Questão até só de organização, né? O Fabinho tá certo. Organizava um pouquinho. Nessa chegada, você tá? Ele acena pra galera. Chegada, fala, atende, faz um pronunciamento, um torcedor, outro. Não precisa desse jeito, isso assusta, né? Mas o Flamengo é assim, muito 880, mas eu acho que ele vai se dar bem com a camisa do Flamengo. Acho que é questão de adaptação aí, porque já começa contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Quer um exemplo pra isso? E se você recorrer ao nosso arquivo, a gente vai ver. Como o Diego chegou ao Flamengo? Dez vezes o público tava ali. Teve gente que perdeu o tênis, carteira, outras coisas, mas teve gente que tanto pisotear ali, pisar aqui, perdeu o tênis, saiu com um pé só. Então, assim, e hoje o Diego? Torcedor morre de amores? É aquilo que você falou. Chega no 80, vai pro 8, vai no 40, no 44, volta pro... É isso, é uma lua de mel constante e vai tocando o barco. Esse é o Flamengo. Rafinha não sabe ainda? Acho que já sabe, porque ele é brasileiro, ele é de Londrina, ele já tem um conhecimento. Mas vai sentir essa energia. Agora, ele chegou com a grife, cara. O cara, como disse o Simão, não é pra carimbar, mas a torcida já carimbou. Pronto, a lateral direita resolvida. Agora vamos pra esquerda, que é a espera pelo Felipe Luiz. Que a diretoria aguarda o sim do Felipe Luiz, caso não aconteça. O plano B é o Guilherme Arana. Olha aqui, Simão e Facincani, pra gente fechar esse assunto, um rápido levantamento, tá? A última temporada em que o Rafinha mais jogou foi a temporada 13, 14, 46 jogos. De lá pra cá, ele fez menos do que esse número. Aí ele fez, tá? De lá pra cá, 41, 34 jogos, 28, 29 e 26. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, o crescimento do Kimmich. O Rafinha... Que não tá no Flamengo, ou seja, ele não vai ter que dividir isso daí com o Kimmich, né? O treinador, o próprio, em alguns momentos, o... O Nico, Nico Kovac? Não, não o Kovac. Recentemente, o Jupp Hanks. É o anterior. Que voltou a lidar mais oportunidades como titular. Ele tinha perdido a posição pro Kimmich. Até pra colocar o Kimmich por dentro, ele abrir um pouquinho pela direita. O Rafinha já fez lateral esquerda também. Então, assim, taticamente, é um atleta que... Que ele também se adaptou a outras posições pra permanecer no elenco do Bayern de Munique. Que também se renovou, né? Em relação à temporada 2012-13, que foi a melhor dele, com a camisa do Bayern, quando ele foi campeão da Liga dos Campeões. E com aquele timaço do Robinho Ribeirinho, que fez história. O Bayern também se renovou, né? Foram embora alguns jogadores. Outros chegaram. A Laba, o Javi Martínez, etc e tal. Então, o time foi também criando outra forma de jogar. O Guardiola saiu, que ele era a peça fundamental do Guardiola, seja pra lateral direita ou esquerda ou então pra ser o primeiro homem por dentro, em muitos momentos, né? Então, o Guardiola tinha no Rafinha uma figura muito especial. Tanto é que um capítulo à parte da biografia do Guardiola é para o Rafinha. Pra quem não sabe disso, acreditem se quiser. O Rafinha tem um capítulo à parte na biografia do Guardiola, em que ele fala que foi um dos jogadores mais táticos que ele viu jogar e que ele teve o prazer de transformar como jogador. Pra fechar o assunto, Simão, Rafinha no Mengão. Vou te responder a tua pergunta que tu disse. Sobre os números aqui. Sobre os números, pra quem que serve isso aí? Isso aí não serve pra nada. No Brasil, joga com o pé nas costas. Aqui, qualquer um joga nesse baixo nível técnico do futebol brasileiro. Adianta esse discursinho aí de Guardiola. Aqui, vai jogar com o pé nas costas. Vai meter dois, três gols lá e vai decidir. Não, eu tô te explicando. Não, ele te perguntou uma coisa do Guardiola, que abrigo. Concordo com você, Simão. Se a gente pergunta o negócio, ele vai falar do Kimmich. É, 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 é. Você quer que eu fale o quê? Vai jogar com o pé nas costas. Você quer que ele me pergunte no Rafinha ou fale de churrasco? Vai jogar com o pé nas costas. A gente vai pra um rápido intervalo. A gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouco tem a final do Legends aqui no nosso Fox Sports. Só uma lembrança. O Flamengo tem 29 jogos do Campeonato Brasileiro pra fazer. Se chegar a final da Copa, Libertadores são mais oito. E a final da Copa do Brasil, mais oito. Isso são 45 jogos. Ainda vai pro Mundial. Sim. São mais dois no Mundial. Então, 47. Quer dizer, uma temporada inteira pra ele em seis meses. Uma temporada inteira pra jogar em cinco meses, né? Porque em dezembro já terminou. Esquece, o Rafinha não vai poder jogar todos os 45, 47 jogos. Então o Pará vai ser utilizado. O Rodinei também. O Pará e o Rodinei estão nesse contexto. Voltamos em instantes aqui com o nosso Expediente Futebol na reta final. Pros기는 com o Angelo. Nosfer ventiladores. Pro Dahil. cavalos. Tchau, tchau.